Comecei! Aqui é a palestra Aqui é a palestra Aqui é uma casinha Aqui é a piscina E aqui é a fazendinha Onde é que é a piscina? Aqui E aqui é a fazendinha Hummm Tá gostando de brincar na rua? Hummm Claro que sim E tem uma outra casinha aqui grandona Nem vou cair fora O que é esse negócio no chão? Ai, mas isso tá legal Isso aí Isso aí tá legal Veja Vamos ver já, gente Ah, que legal Ai, surpreendi aqui Acordou Terminou a escória Dá um tchau pra galera, então Tá, tchau Tchau, gente Tchau, tchau Obrigado.